Esse ponto que você falou, Wagner, que você citou e depois o Sandro pode completar, sobre qual o trabalho do Exu mesmo no plano astral. E assim, quando eu falo de Exu, porque assim, existem várias falagens de Exu. Exu, como ela falou, tem a capa preta, tem a trancar rua, tem o Exu do Lodo, tem um monte de Lodo, tem o Exu. Então assim, qual que é a função do Exu no plano astral? E que realmente cada falange tem uma função específica ou os Exus trabalham de uma forma... Não, isso é igual um corpo de médicos no hospital, cara. Todos são médicos, mas tem especialidades, né? Tem o cara do PS, o neurologista, o otopedista. Então eles têm especialidades dentro do conjunto que é ajudar a humanidade. Do exemplo, assim como o médico também. E principalmente, assim, nas saídas do corpo, por exemplo, o trabalho dos Exus de resgate de entidades caídas. Muitas vezes levado em cemitério, durante o sono, fora do corpo, para aplicar a pasta e soltar os caras que estão presos. Um suicida aqui, um outro acolá. E quem comanda ali são os Exus. Eu acho que eu contei da outra vez, ô Felipe, mas tem gente que não estava assistindo. No Rio de Janeiro, onde eu cresci, eu estou em São Paulo há 30 anos. Eu morava perto de um cemitério e trabalhava perto de outro. E aí tem aquele ditado, soldado do quartel que é plantão. Pô, você está em frente ao cemitério da tua casa. Num bairro que tem um cemitério e tem cemitério também lá onde você trabalha. Então eu acordava fora do corpo nos cemitérios. Eu já sabia que era para aplicar pasta e soltar entidades. Tinha o cemitério, tem o cemitério do Caju, perto do Caju do Porto. Eu trabalhava perto. Quantas vezes eu acordava fora do corpo ali? Esse cemitério é antigo, enorme. E ele tem uns pórticos antigos bem grandes. Eu acordo com uma mão invisível me soltando na frente de um dos pórticos, assim, ó. Você, ah, onde eu estou? Opa, esse aqui é o cemitério do Caju. Quando eu vou passando pelo pórtico, eu pensei, eu vou entrar porque provavelmente vai ser para... Quando eu vou passando, salto uma criatura na minha frente no ar. Dois metros no ar. Um capuz, tá? Um manto todo esfarrapado na minha frente, assim. E não deixava ver o rosto. E ele não deixava eu passar. E eu sentia nele uma energia de firmeza, apesar da aparência exótica, a energia dele, firmeza. E aí, telepaticamente, ele falou assim. O timbre na minha mente era assim, Sérgio. O que você quer? É aquela coisa bem cavernosa. Mas eu não sentia nada, apesar de sentir uma coisa firme. Aí eu mentalmente falava, ó, você já deve ter me visto aqui. Eu vim da passe, né? E outra, olha a minha energia para ver se eu sou do bem ou não. Quer dizer, a passagem não é uma palavra de passe, é a tua energia. Ele ficou me circulando e autorizou, né? Deixou, pode passar. Quando eu vou passando pelo pote, que ele passa pelo outro lado e me barra a passagem e fala assim. E ele tinha duas caveiras brancas nas mãos, que ele girava assim. E ele falou assim, pode passar, mas só você. Quando você vê caveira branca, é falange da luz. Se você vê caveira vermelha, joga nas duas bandas, cuidado. Se você vê caveira preta, é do mal. Só confia na falange dos caveiras brancas. Pode passar, meu irmão. Assim, telepaticamente, aquela voz. E aí, todas as vezes que eu me via fora do corpo, no cemitério do Caju, esse cara aparecia na passagem e abria. O campo energético falou, você pode entrar. Assim como um trabalhador que ele reconhecia. É um eixo de porta de cemitério. Veja, eu não li esse livro. A experiência fora do corpo estava me mostrando uma coisa que a Umbanda sempre falou. Então, eu fui vendo coisas lá fora que corroboravam as coisas que eram ditas aqui, mas eu estava vendo fora, de frente. E isso me trazia mais experiência do que um livro que eu lia.